Para você usar esse ícone aqui, tudo pequeno assim na barra de tarefas aqui no Windows 10 Primeiro você clica com o botão direito do mouse em cima da barra de tarefas no espaço aqui livre Aí vai aparecer esse menu, você vai aqui, configurações da barra de tarefas Entrou nele e aqui embaixo na quarta opção aqui, usar botões pequenos da barra de tarefas Para quem gosta um pouco mais de algo mais clean, deixa ativado isso aqui Ou se você quer uma coisa um pouco mais grande, só desativar Aí ele fica desse tamanho, que eu acho que por padrão ele vem assim Para quem quer ver uma coisa mais visível assim Eu particularmente gosto mais, algo mais menorzinho assim Que parece que fica mais espaçoso para você mexer no computador Então basicamente é isso